Agora vamos direto para Campo Grande, nos estúdios da CBN Campo Grande, onde está ele, o meu garoto digital influencer, o homem que sabe tudo sobre a moda masculina, as tendências, o perfume, o que falar para uma mulher, o que usar no primeiro encontro. Siga ele nas redes sociais para mais dicas. Ô Gerson Assofi, mas o assunto hoje não é nada disso, né? O assunto é mais sério. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Zé. Que propaganda, hein? Estava com saudade de você já, voltando de férias com tudo aí, como sempre. E o assunto de hoje é na área da educação, na área da economia, aqui para Mato Grosso do Sul, viu? Porque ontem foi lançado um plano pelo governo do Estado, o Plano Estadual MS Qualifica para um Novo Futuro. Foi lançado oficialmente lá no auditório da governadoria, com representantes de sindicatos e demais autoridades aqui do Estado. Esse plano, ele busca contribuir com os trabalhadores para obtenção de melhores empregos e oportunidades aqui em Mato Grosso do Sul. E durante o evento, então, foram assinados acordos de cooperação para a realização desse plano e também foi assinado o termo de compromisso do voucher transportador. Esse voucher transportador, ele é a primeira ação que será colocada em prática dentro desse plano. Então, é um plano com diversas ações para gerar oportunidade aqui em Mato Grosso do Sul, que começa com esse voucher transportador. Esse voucher, ele facilita a qualificação de motoristas, de veículos de carga e ônibus, além de arcar com os custos para a inclusão das categorias D e E na carteira de habilitação. Para esse programa, serão abertas mil vagas nas regiões de Campo Grande, aí em Três Lagoas, em Corumbá, Chapadão do Sul e São Gabriel do Oeste. Segundo o secretário de Estado da CIMADESC, Jaime Verruck, que estava ontem no lançamento oficial e conversou com a gente, o projeto atende aí uma demanda reprimida em Mato Grosso do Sul. Ainda de acordo com ele, existem atualmente 500 caminhões preparados e que estão parados por conta da falta de motoristas para essa função. E há uma demanda crescente no Estado, principalmente pelo setor de celulose. Então, esse programa, o voucher transportador, uma das ações desse plano estadual lançado, vai arcar com todos os custos para que os motoristas consigam se habilitar e fazer parte, então, desse programa, aumentando aí sua remuneração e aumentando as oportunidades aqui no Estado. Tá certo, Gerson. Se for aproveitar aí a sua participação, agora em pouco nós falávamos da previsão do tempo, Gerson. Como é que está o clima aí na capital nesta manhã? Choveu nessa madrugada aí em Campo Grande, não é mesmo? Então, nessa madrugada, choveu ontem à tarde também, uma chuva que não estava sendo esperada aqui em Campo Grande. Deixou a gente bastante surpreso por aqui, mas agora aqui em Campo Grande, céu com bastante nuvens e 26 graus. Por enquanto, nada de chuva pela manhã. Tá certo, Gerson. Muito obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde de trabalho. A gente se vê amanhã, tá bom? Fechou, Israel. E aqui os operadores nossos aqui da CBN, Jusinei Vilela e Anderson Pinto, mandando um abraço para você e para todos aí de Três Lagunas também. Grande Jusinei, meu amigo de sempre. Fala para ele que está me devendo aquela tubaína, tá? Que ele veio aqui em Três Lagunas e não pagou aquela tubaína geladinha. Sabe aquela tubaína que você faz assim, ó? Ele está ouvindo aqui, dando risada. Eu acho que ele está devendo mesmo, viu? Tá, meu amigo. Você acha que eu vou cobrar ao vivo coisa que ele não... Está devendo minha tubaína, sim. Um abraço para vocês da CBN e até a próxima. Um abraço para você.